Olha, gente, ele tá indo ver o cocó. Teodoro descobriu a paixão dele por pato e galinha. E aqui tem um lago no nosso condomínio que tem os patinhos e ele adora vir ver os patos quando a gente traz a pina passear. Cocó, meu amor? Cadê o cocó? Hum? Olha, a gente tem uns patinhos ali. Lá tem mais. Tem vários patinhos nesse lago. Só que eu tenho medo de ir muito perto porque outro dia que eu trouxe ele tinha um jacaré tomando sol bem ali entre o lago e a trilha. E eu fiquei com medo agora de vir trazer ele e ter um jacaré ali. Então eu sempre fico mais distante. Olha ali o patinho nadando. Que amor, meu amor. Olha ali o cocó. Olha ali o cocó. Dois cocô nadando. Que lindo. Cocô. Cocó. É, meu amor. Tem uns banquinhos assim, gente, ó, que dá pra sentar e olhar o lago. Bem bonitinho. E os patinhos estão nadando ali, ó. Cocô. Cocô. Vamos lá mais perto. Do outro lado. Que é mais seguro. Aqui fica os saquinhos pra eu limpar as sujeiras dos cachorros. Quer pegar um saco pra nós limpar a sujeira da pina? Tá. Puxa. Puxa forte. Puxa. Aê. Agora vem pra cá. Vamos lá. Vê o cocó. Vem, vamos ver o cocó. Que fofinho. Esse cocô. Não, não pode largar a mão da mãe. Imagina. Imagina tu quer ir lá no lago. Olha, gente, ali eles ficam tomando sol e as tartarugas também. Tem uma tartaruga ali, não sei se vocês conseguem ver. Vai ser muito lindo aqui. Muito lindo. Admirando essa paisagem, né? E vendo os... Eles chamam os patos de cocó. Os pássaros. Os pássaros. Também apaixonado por cachorro. Agora passou ali. Quer ver mais os patinhos, filho? Hum? Tu viu lá o cocó? A pina tá de boa tomando sol. E o Teodoro tá jogando pedrinha ali. Cocó! Cocó! O que que tem ali, filho? Hã? O que que é? Desculpa! Fica aqui, que é perigoso. Cocó! Cocó! Cocó, cocó! Manda beijo pro cocó. Ai, que lindo! Que amor! Que amor! Gosto que tem mais cocó. Cheio de cocó. Vamos ver onde ele vai me levar. Tá marchando? Tem pininha. Gosto de deixá-la solta assim. Ela fica presa no apartamento. E ela adora ficar solta, pobrezinha. Que bonito, gente. Ele adora aquele escorregador ali. Quer escorregar? Minha! Quer escorregar, né? Hein? Você está pronto? Um, dois, três, e... Ah! Ai, Júlio. Que lindo! Filho, dança aqui, ó. Vamos ver. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Os seus pezinhos Eles... Teodoro Meu pintinho amarelinho Vem cá Vem cá Vem cá Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Os seus pezinhos Eles cisca ao chão Teodoro Teodoro Quando quer comer bichinhos Os seus pezinhos Eles cisca ao chão Tá me chamando? Tu não quer dançar agora? O que foi? Hum... O que que tu encontrou aí? Tu não vai dançar Ele bate as asas Ele faz piu piu Ele não está no clima Buuuu 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 Cabeça, ombro, joelho e pé joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, olho. O que é isso? Cacaca? Cacaca? Boa! 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 Coopina! A Coopina tá lá! E os patinhos ali, e ali a placa de que Jacaré. A gente tem que cuidar o Jacaré. Só tem a rampa ali, olha, ele quer vir por aqui. A coisa mais fofa do mundo Ele levanta o filho Ele segura bem direitinho Olha que ele tá tracado Num bife Tá bom esse bife, filho? Tá adorando Comendo a mãozinha E você, Pina, tá esperando um pedaço? Dá uma provinha pra mamãe Nham, 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 nham Você tá caindo dessa cadeira, rapaz Dá uma prova? Nham, nham, nham Que delícia Dá uma provinha? Nham, nham, nham Pedacinho pra mãe Oi 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 Mostra o teu cocó Cadê teu cocó? Ninho Que bonita esse cocó, filho? Que que é isso? Cocó 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 Ele adora esse Hi there Nice to see you Would you like to see me dance with me? Great Great Let's go Dança, filho Vai dormir agora Dá tchau, então Boa noite Tchau, tchau 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 Tchau